Pelo quinto ano consecutivo, o grande encontro da literatura brasileira no exterior vai acontecer em Nova York. É o Focus Brasil New York 2023, de 3 a 6 de outubro, numa edição mix, presencial e virtual, com painéis, lançamentos e o evento de premiação Destaques Literários. Tudo isso no Consulado Geral do Brasil, em Manhattan. Garanta o seu lugar, pois o número de vagas para os eventos presenciais é limitado. Faça sua inscrição gratuita no site focosbrasil.org, um evento da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Patrocínio Alencar Family Foundation. Apoio Cultural Consulado Geral do Brasil, em Nova York. Apoio Underline Publish. Realização Fundação Focus Brasil.